Em Quando Me Apaixono, Regina diz a Renata que entre ela e Gonçalo não existe nada, e também que a moça não tem por que acreditar nela. Mas aquelas fotos foram tiradas no dia em que encontrou Gonçalo, por acaso, no mesmo restaurante que tinha combinado com Antônio, seu namorado. A mulher, olhando fixamente pra cara da garota, diz A única coisa que me une ao seu pai é uma grande amizade e um profundo agradecimento pela doação que ele fez ao meu centro. Nada mais. Porém, a moça não acredita e joga na cara de Regina que Gonçalo pediu o divórcio e a mãe dela tem certeza que é por causa da fisioterapeuta. No interior, o bicho também tá pegando. Augusto grita e diz que não vai aceitar a ousadia de Jerônimo, que responde que não pretende deixar passar em branco a surra que ele mandou dar em Carlos. O advogado pede calma, mas os meninos, medindo pra ver quem tem o Bilal maior, continuam discutindo. Jerônimo tira do bolso o cheque para pagar a multa e o arrogante resolve dizer Eu pensei que você fosse um homem de negócios, Jerônimo. Mas tô vendo que você não passa de um imbecil, porque só um otário aceitaria pagar 30% do valor das terras, ao invés de vendê-las. Álvaro observa tudo com cara de guri cagado, mexendo só os olhos, acompanhando o bate-boca. Jerônimo não deixa barato, e insinuando que o engenheiro é burro demais para entender, diz O queixo do médico literalmente cai, enquanto Jerônimo e Carlos se retiram. O engenheiro tem um ataque de cólera e joga tudo o que estava na mesa, no chão. Na fundação, Regina conta que sabe a dor de uma traição, pois, há 23 anos, o marido dela fez o mesmo. Renata insiste em dizer que a fisioterapeuta está tendo um caso com Gonçalo, porém a mulher é firme, e diz não ter nada a ver com a separação do casal, afirmando que, se for preciso, vai pessoalmente falar com Josefina para esclarecer o mal-entendido. A moça, assustada com a atitude da fisioterapeuta, alega que sua mãe não falaria com ela. Porém, Regina deixa claro que, agora, ela é a maior interessada em esclarecer a fofoca, insistindo para que Renata agende um encontro entre as duas. E em Enseada, Jerônimo, acompanhado por Carlos e Lázaro, deixa o escritório de advocacia e chama a galera para comemorar. Gonçalo volta à empresa e conta a Honório que Josefina já está melhor, mas terá que fazer exames, pois o médico suspeita que ela esteja com um tumor cerebral, mas pedem que não comentem nada com ninguém. Na mansão, enquanto Roberta cerca a mãe de carinhos, uma chamada de Diego entra no celular da moça. Sem paciência, ela atende a ligação, mas o moço, que está desesperado, conta que seu pai acabou de expulsá-lo de casa e precisa vê-la, logo precisa saber se a proposta dela continua de pé. Logo que desliga, Roberta conta à mãe que Diego está na mão e ele vai fazer o que ela quiser, em relação ao escândalo das fotos. Enquanto isso, no interior, a Aurora briga com Augusto e quer saber para que ele quer mais uma fazenda. O sujeito é grosso e quase deixa escapar que é para dar para Renata, mas acaba mandando a moça não se meter e aproveitar a estadia. Lázaro chega em casa e conta a Matilde que Jerônimo não vendeu a fazenda para Augusto. A garota corre para a sala e enche o patrão de beijo, dizendo que vai fazer a melhor comida que ele já provou. Na fundação, Regina conta a Inês e Constanza sobre as fotos que Renata mostrou a ela. A socialite diz que a cunhada jamais aceitaria conversar com a fisioterapeuta e Inês comenta que a solução, então, é falar com Gonçalo. A alcoviteira da Carla aparece e quer saber o que sua filha precisa esclarecer com o empresário. Na empresa, Betty diz a Honório que a candidata à vaga do antigo cargo de Renata já chegou. Branca chega chegando e Honório se surpreende com a beleza da mulher. Antônio aparece de surpresa e descobre que Regina foi falar com Gonçalo. O homem não gosta da notícia e sai aborrecido, dizendo para as mulheres avisarem a ela para se comunicar com ele, quando voltar. Nesse meio tempo, Honório aprecia o currículo da candidata e se dá conta que é excelente. Porém, o empresário quer saber por que a mulher está há um ano sem trabalhar. Branca explica que morou no exterior, nesse período, e aproveitou o tempo para se aperfeiçoar e aprender chinês. A mulher resolve dar mole para o diretor, mas avisa que precisa de um retorno em breve, pois tem outras propostas de trabalho. Do outro lado da cidade, Constanza não perde tempo e fica cada vez mais próxima de César. A Socialite quer saber como foi o encontro do rapaz com Selena, mas o moço diz que o encontro foi apenas com uma amiga. Os dois comentam sobre seus pratos favoritos, e César deixa escapar seu sonho de ter seu próprio restaurante. Enquanto isso, na pequena cidade de Enseada, Carlos pede a Jerônimo para administrar a fazenda, e Jerônimo confessa que aquela é uma boa ideia. O agrônomo sugere que, talvez, levar Renata para morar na fazenda seja uma forma da moça contar a verdade sobre o que aconteceu entre ela e Rafael. E por falar em Renata, a moça justamente voltou para a mansão para acompanhar a mãe nos exames, mas a empregada conta que a patroa já saiu com Roberta. No consultório médico, Josefina entrega o primeiro pagamento à Sintra, que se compromete em convencer o marido dela de que a mulher está realmente doente. No clube, Diego aparece e quer saber o que Roberta quer que ele diga a seu pai e o que vai receber em troca pelo favor. Adriana está despachando com Daniel, que acaba tendo um ataque de ciúmes por causa da amizade da moça com Matias. O rapaz perde a oportunidade de ficar calado e, cagando no patê, pergunta se a garota também está interessada em Honório. A moça fica brava e acusa o colega de estar a espionando. Daniel se defende, dizendo que é um cara observador, mas a garota, que não está a fim de levar desaforo, diz ao cara que ele é um péssimo observador, pois sabe muito bem que ela está mais próxima de Honório por causa de sua mãe. Irritada, Adriana diz para o moço não se meter em seus problemas, mas ele resolve confessar que, infelizmente, os problemas dela também são dele. Finalmente, a garota se dá conta que Daniel está apaixonado por ela. Augusto chama Ezequiel e manda o capataz dizer à esposa que ele quer saber de tudo o que acontece na Fazenda Abonita, diariamente. Na Fazenda ao lado, a galera está preparando o festere para comemorar a decisão de Jerônimo de manter a fazenda. Ele conta que deve voltar para a capital ainda naquela noite, mas Renata não consegue controlar a ansiedade e quer saber como é Regina, pois sua mãe acha que ela é a causa de seu pai querer se divorciar. Num restaurante chique da cidade, Gonçalo encontra a fisioterapeuta que vai direto ao ponto e diz que sabe que Josefina acha que ela é o motivo do divórcio do casal. A mulher deixa claro que está em uma situação muito desconfortável e não se sente bem com isso. Gonçalo respira fundo, engata a primeira e diz Regina, você não é a responsável pelo meu divórcio, mas eu não posso te enganar, nem mentir para mim mesmo. Eu preciso confessar que me apaixonei por você. A mulher, assustada com a confissão do empresário, avisa que entre os dois não pode haver nada, pois ele é casado e ela é uma mulher comprometida. A fisioterapeuta ainda deixa claro que jamais seria a responsável por um divórcio. Gonçalo, que finalmente tomou coragem, não para de falar, apesar de Regina dizer que ele a está deixando desconfortável. Mas o Wolverine mexicano, entusiasmado com o que está sentindo, diz a ela que não falar de seus sentimentos não fará com que eles desapareçam. Quanto mais o cara se declara, mais ela fica sem graça. Vendo que a coisa não vai progredir, Gonçalo resolve fazer uma última pergunta e quer saber se Regina está apaixonada por Antônio e o ama profundamente. Na fazenda, Jerônimo se diverte ouvindo a galera cantando as modas de viola da região, para comemorar a não venda da fazenda à bonita. E enquanto isso, num dos melhores restaurantes da capital, Regina lembra que seu anel de compromisso deveria ser suficiente para ele entender o recado. Ela pede encarecidamente que o empresário esclareça esse mal entendido com sua esposa e com Renata, pois não quer levar fama sem proveito. Para cortar o mal pela raiz, Regina propõe que os dois não se encontrem mais, mas o empresário alega que isso será impossível, pois os dois têm negócios juntos. Renata encontra com Roberta e quer saber por que elas não a esperaram. A garota diz que a irmã não é bem-vinda naquela casa, comunicando que nem o quarto dela existe mais. As duas brigam e Renata pede de volta seu colar. Roberta grita que aquele colar é dela. Renata desce do salto, se agarra a irmã, enfia um tapa na cara dela e grita Este pingente é meu, Roberta. Embora sejam parecidos, o meu tem uma corrente diferente. São exatamente como nós duas, gêmeas, porém totalmente diferentes. Enquanto isso, na empresa, Honório comenta com Matias que Branca é a candidata ideal para assumir o cargo que era de Renata. Eles acabam encontrando Gonçalo, que está chegando ao escritório e comentam sobre a contratação. Mas o empresário está tão transtornado que não consegue ligar com os afazeres da empresa e pede aos dois que resolvam tudo por ele. Matias se dá conta que o pai não está bem e quer saber o que está acontecendo. O empresário desconversa, mas avisa que precisa ficar sozinho. Na mansão, o pega pra capar entre as irmãs continua. Renata diz a Roberta que a moça finalmente admitiu que a odeia. Roberta alega que a irmã, agora, não é só odiada por ela, mas também por toda a família. A troca de farpas continua até que Roberta joga na cara da moça que, assim como ela aprontou com Matias, também vai aprontar com Jerônimo e acabar sozinha. Sem dizer nada, Renata pega suas coisas e sobe para ver como sua mãe está passando. Momentos mais tarde, de volta ao seu escritório, Regina está atormentada com a declaração de amor de Gonçalo. Inês aparece e conta que Antônio esteve procurando por ela e, por isso, tiveram que contar que a mulher tinha ido se encontrar com Gonçalo. Confusa, Regina conta à amiga que o empresário confessou que está apaixonado por ela e não sabe o que fazer, pois, depois dessa confissão, percebeu que também sente alguma coisa por ele. Regina decide abrir seu coração e conta à Inês que Gonçalo a faz sentir coisas que ela não sentia desde que se apaixonou por Roberto. Nesse meio tempo, Renata consegue chegar até o quarto da mãe. Mas, cada vez que tenta se aproximar, toma uma patada da megera que quer saber se a filha resolveu o problema com a vadia amante de Gonçalo. A moça conta que Regina afirmou que não rola nada entre ela e o empresário e, inclusive, pediu para conversar com ela pessoalmente para esclarecer a situação. Josefina surta e avisa que não quer ver a talzinha nem pintada de ouro e ainda pede à filha que se afaste da mulher, se é que a moça ama a sua mãe, como sempre diz. Renata tenta dizer que todos que conhecem Regina dizem que ela seria incapaz de fazer algo assim e revela que foi Jerônimo que garantiu a idoneidade da fisioterapeuta, pois os dois são amigos há muitos anos. Só que Josefina, gritando, diz que é ela quem está dizendo a verdade e Regina não passa de uma vigarista. Do outro lado da cidade, a fisioterapeuta diz à amiga que vai ficar bem longe de Gonçalo, mas a mulher pergunta se, por acaso, ela vai conseguir continuar o namoro com Antônio depois do que descobriu. Em Enseada, Jerônimo deixa com Carlos a carta e o cordão de Bonita que encontrou, pedindo que o amigo defina aquilo, pois quer deixar o passado para trás. Enquanto isso, Alzira conta a Augusto que Jerônimo comemorou com os funcionários, e ele é muito legal, mas vai deixar Carlos administrando a fazenda. Alguns momentos mais tarde, já na casa de Constanza, Renata recebe um presente de Jerônimo, pedindo que ela use naquela noite, o vestido que ele mandou. Entusiasmada, a moça coloca o vestido mais ou menos e se encanta. Do outro lado da cidade, Antônio quer saber como foi o encontro da namorada com Gonçalo, pois achou que os assuntos profissionais que existiam entre os dois estavam resolvidos. A fisioterapeuta explica que foi ver o empresário para tratar de um assunto pessoal, pois Gonçalo vai se divorciar, e a esposa dele acha que ela é a causa da separação do casal. Antônio resolve fazer um comentário maldoso, e diz que acabou de se dar conta que não é só ele quem percebe o interesse do empresário por ela, revelando que chegou a sentir ciúmes, mas preferiu confiar na namorada. Em seu escritório, o Wolverine mexicano resolve tomar um comprimido para ver se passa a dor na sua alma, mas não adianta. Ele continua se atormentando com a paixão e o amor que sente por Regina. E no túmulo do irmão, Jerônimo continua fazendo promessas equivocadas e dizendo que vai fazer com que Renata se redima de todo o sofrimento que fez Rafael passar, para que possa conquistar seu perdão. Na capital, Josefina resolve dar mais uma consultada no arquivo confidencial de Jerônimo e acaba descobrindo mais um furo que pode usar para suas falcatruas. Inês chega em casa com bolo e sorvete, procurando pelo filho e pelo marido. E Zidro manda a esposa fechar os olhos e só abrir quando eles mandarem. Os dois aparecem carecas e usando bonés. Inês se emociona, dizendo que os dois estão lindos e ela diz que também quer raspar a cabeça, mas o menino diz que gosta do cabelo dela e basta a mãe usar um boné. Na mansão, durante o jantar, Gonçalo pergunta a Josefina quando ficam prontos os resultados dos exames. Mas Eulália aparece dizendo que Diego está ali para falar com o patrão. Matias toma a frente e, pegando o sujeito pelo colarinho, quer saber o que o infeliz está fazendo ali. Gonçalo tenta acalmar o filho, enquanto o moço grita que está ali para falar a verdade sobre Renata. Mais atrás, Roberta e Josefina se divertem com o bafão. Gonçalo decide ouvir o moço que acaba refazendo sua versão da história e jura que mentiu quando acusou Roberta de ser sua cúmplice, afirmando que o único responsável por tudo é ele. O moço começa a falar mal de Renata e ainda comenta que Roberta sempre tenta consertar as cagadas da irmã. Mas Matias se enfurece e, cerrando o punho, avisa ao indivíduo para não falar mal de sua ex-namorada. Roberta começa a chorar e, se fazendo de vítima, diz que já está acostumada a perder seus pretendentes para a irmã. Mas Diego resolve dourar a pílula e diz Diego funga e entrega a Gonçalo a cópia do e-mail que mandou para todos os convidados da festa, dizendo que espera que os Monterrubio possam perdoá-lo algum dia. Sem graça, Gonçalo pede desculpa à filha por ter duvidado dela. Josefina aproveita para frisar que, pelo menos agora, ficou provado que a moça não seria capaz de fazer tamanha baixaria.